Fala pessoal, eu sou o Rounds e hoje pessoal to aqui no Pro Evolution Soccer 2016 Que eu vou ta fazendo o tutorial que eu disse no vídeo anterior Que eu vou fazer o escudo do Borussia Dortmund Então deixa eu vim aqui Borussia Dortmund Ó Como vocês podem ver Tem alguns caras ai tipo o Mario Guts O Kagawa, o Burk, o Pizzek, o Bartra e tal É, porque eles são alguns jogadores ai que estão no jogo, que estão no time Aí no caso já botei ai E ainda também falta alguns jogadores pra eu fazer Tá, então eu peguei esse time aqui genérico aqui pra fazer Então vocês vem aqui em emblema, desenho livre Vocês vem aqui em forma, escolhe aqui o círculo Deixa eu ver aqui uma coisa Caraca, pra fazer uma cor demora muito Então Máximo E vamos fazer um amarelo aqui Eu não aconselho muito vocês a usar aquele amarelo que ta ali Aqui Ele é muito clarinho Aí ó Aqui ó, já ta ficando mais escurinho Aqui assim ta bom Aqui ó Vocês usam essa cor aqui E agora E agora Bota preto E volta aqui de novo ó Deixa certinho E diminui Vou fazer aqui uns 90 por 90 Pra ver se fica bom Pra ver se fica bom Tá, 90 por 90 ta bom Agora vocês fazem aquilo lá Bota aquela cor de novo Diminui aqui ó Deixa eu ver Deixa eu ver uns 86 Tá, 85 ta bom Ó Ó Vocês veem que ficou assim Tá Agora Vocês vem letra Bota uma letra B E bota aqui 4 Fonte 4 E escolhe a cor preta Aí Aqui ó Vocês diminui Bota uns 75 Por 90 E bota aqui ó Um pouquinho pra baixo E agora ó Tem outro B né Vocês botam pra cá Assim Agora Tem outro B né Se envolvam ali de novo E botam a letra V E faz aqui 5 Vamo aqui de novo E bota 0-9 Boto 4 De novo Ó Você deixa um menorzinho Botam 50 por 50 Assim Então Asaps Então galera, esse daí foi o vídeo, foi um vídeo bem curtinho mesmo, só pra ensinar aqui a vocês salvo, aqui ó, tem umas bandeiras aqui, como vocês podem ver, e o da Chapecoense, a Chapecoense eu fiz um time daqueles que se acidentaram, todos os 22 se não me engano que se acidentaram, e aqui escolhi alguma seleção, umas eu vou fazer, outras não, tipo aqui em Andorra eu não vou fazer, então vou salvar aqui, ó, tá aí, então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal, ative o sininho, então é isso, valeu, falou, fui, tchau pessoal!